Fala, meus amores! Como é que vocês estão? O pessoal tomou um susto, né, Catói? Só que hoje nós trouxemos um grande segredo. Nós trouxemos um triunfo pra você. Nós trouxemos o famoso olho do tubarão. Qual é o olho do tubarão? A gente vai apresentar dois produtos pra você que vão fazer a sua reserva de emergência rentabilizar mais. Nosso time inteiro pensou uma forma de você ter uma rentabilidade maior na reserva de emergência com dois produtos que eu vou te apresentar aqui. Mas antes, não pode faltar, a gente vai pedir aquele seu like, né, Catói? Aperta o botão aí, gente, no like! Só dá um joinha, não custa nada. Compartilha esse vídeo com as pessoas que precisam saber mais sobre reserva de emergência. E também ativa o sininho pra você receber novos vídeos aí do canal. Vamos lá, meus amores, só pra vocês entenderem. O que é a reserva de emergência? É um dinheiro que você deve deixar ele ali seguro, tá? Com fácil liquidez, ou seja, fácil de sacar pra se acontecer alguma emergência, como o próprio nome diz. Ou também, se você quiser deixar ali um caixa de oportunidade. Se você quiser comprar alguma ação ou algum imóvel, enfim, você deixa aquele dinheiro lá. O que é importante você saber? Que ele tem que estar num lugar seguro, que ele tem que estar num lugar de fácil liquidez, ou seja, se você precisar amanhã, você pode sacar. E que não corra tanto risco, tá bom, gente? Porque, de repente, o que pode acontecer com você? E muita gente me pergunta. Você pode bater o carro, você pode ter um acidente, um acidente de família, enfim, às vezes pode acontecer. Lógico que a gente não quer, mas aí você precisa daquele dinheiro e você precisa ter ele rápido. Então, a reserva, pessoal, não é um dinheiro pra você ter grande rendimento, e sim pra você ter proteção. E aí, muitas pessoas me perguntam, quanto que eu devo ter na reserva de emergência, Carol? E a gente vai simular? Garoto Catoche, menino de ouro, coloca aí na tela. Se você tem um gasto, pessoal, somando lá, né? Escola dos Filhos, fazendo somas, né? Aluguel, condomínio, luz. Vamos supor que você, num total, gaste aí dois mil reais por mês. Se você é registrado, se você é CLT, a gente indica que você tenha, pelo menos, põe aí na tela, seis vezes do seu gasto mensal, ou seja, doze mil reais, num lugar mais seguro. Se você for autônomo, pessoal, a gente fala pra você ter uma reserva um pouquinho maior, que seja aí em média de doze vezes do seu gasto, ou seja, doze vezes dois. Quanto dá, Catoche? Põe na tela. Vinte e quatro mil. Fica esperto, Catoche, eu já te falei. Catoche não tá esperto, não tá sabendo fazer conta. Bom, eu já tô aqui com o meu aplicativo aberto, tá, gente? Eu invisto pela Nova Futura. Eu já comentei aqui com vocês algumas vezes. Vou deixar um card aqui de como abrir uma conta gratuitamente, digitalmente, rápido, pessoal. Não tem segredo. É fazer o dever de casa e no Vasco, tá? Já abri aqui a plataforma. É muito simples de mexer, tá bom? Eu sei que às vezes a gente não tá em casa, às vezes a gente tá na correria, não tem um computador. Não tem problema, é só baixar o aplicativo da Nova Futura no seu celular. Abri aqui, né, o meu aplicativo. Tô no celular, porque afinal, às vezes, a gente tá na rua, não consegue estar com o computador. E vou mostrar pra vocês agora qual será o investimento que vai rentabilizar melhor a sua reserva de emergência. Então, eu vou vir aqui em investimentos, renda fixa, que eu sempre falo pra deixar a reserva de emergência na renda fixa, tá, gente? E vou clicar aqui em CDB. Vamos dar um exemplo aqui pra ficar mais claro pra vocês, gente. Por que a nossa estratégia que a gente montou aqui vai rentabilizar mais? Vamos supor que você, João, né, você trabalha numa empresa e teve um corte, infelizmente, e aí você já montou a sua reserva de emergência. Você tem um gasto lá de 2 mil reais mensais e você já tem na sua cabeça. Poxa, eu tenho que ter 12 mil reais de reserva de emergência e a Carol me falou que a reserva tem que estar num lugar seguro, né? Me falou que tem que estar na renda fixa. Qual foi a nossa estratégia que a gente montou aqui pra você pra você ter maior rentabilidade? Os três primeiros meses que você pode precisar ali na hora, você vai fazer um CDB de liquidez diária que tem na Nova Futura pelo banco Indusval que tá rendendo 103% do CDI. E qual a nossa estratégia pra você ter uma rentabilidade aí maior da sua reserva de emergência? O João fez lá o CDB de liquidez diária, né? Se precisar nos três primeiros meses que ele tá desempregado de sacar, opa, é liquidez diária, eu posso tirar. E ele também vai fazer um CDB, só que um CDB que tem prazo de 90 dias. O que significa o CDB que tem prazo de 90 dias? Que você não vai poder sacar antes o dinheiro. Que você tem que esperar o vencimento pra você não perder dinheiro. Então aí você vai lá, vai fazer o CDB também, tem na plataforma da Nova Futura que é do Banco Máxima. Ele tem prazo de 90 dias, como eu falei, não pode sacar lá o seu dinheiro antes dos 90 dias, que é um CDB de prazo que tá rendendo 110% do CDI. Então passados os três meses do CDB de liquidez diária, ele pode sim sacar o dinheiro desse CDB de prazo de 90 dias e fazer a reserva de emergência de uma melhor forma, com uma rentabilidade maior. e foi esse o segredo que o nosso time aqui, as cabeças, né? Todas unidas com o pessoal da Nova Futura, que é a corretora que eu invisto. Mais uma vez, gente, vou deixar claro aqui no vídeo pra vocês terem toda atenção, toda cautela e investirem com segurança numa corretora de confiança de vocês. Eu invisto na Nova Futura porque eu sei que a corretora tem aí quase 40 anos de mercado. A gente montou aqui uma estratégia, né? Pra você ter uma maior rentabilidade, mas na Nova Futura você tem diversos tipos de investimento. Você entra na plataforma, você pode investir em fundo imobiliário, você pode investir em ações, inclusive, vou falar aqui que a gente tem, vamos deixar aí na descrição do vídeo um link, você vai pagar menos de R$1,00 se você quiser investir em ações aí no mercado fracionário e R$0,00 para investir em fundo imobiliário através desse link que tá aqui na descrição. Gente, tira o dinheiro da poupança e começa a acreditar em vocês, comece a estudar investimento e façam boas escolhas, tá bom? Um beijo de luz se você tiver qualquer dúvida, quiser compartilhar aqui embaixo com a gente, se você tem uma ideia legal, coloca aqui embaixo do vídeo, se você já fez a sua reserva de emergência, se você tá fazendo e se você tiver dúvida, meu amor, também coloca porque esse canal é feito pra você evoluir e eu tenho certeza que você consegue, tá bom? Então vamos lá porque eu sei que vocês conseguem, certo? Certo, Brasil! Voa, Brasil! Voa, gente! Coragem pra investir, começa logo e faz o dinheiro trabalhar pra você, tá bom? Beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.